Muita gente acha fácil você fazer uma fazenda de agricultura no Cerrado, mas é muito difícil. As dificuldades começam pela distância, pela falta de logística. E nós viemos aqui para desenvolver a região. Quando nós chegamos aqui não tinha estrada, não tinha energia elétrica, não tinha telefonia. E nós precisávamos de um banco que tivesse essa mentalidade aqui. E o Banco da Amazônia é um banco de fomento mesmo, na essência. Se preocupa com o desenvolvimento econômico da região. Nós estamos inseridos entre duas unidades de conservação nacionais. Além disso, nós somos vizinhos também do Parque Estadual do Jalapão. E a gente tem aqui uma preocupação muito grande em ter uma sustentabilidade e ter uma convivência harmônica com o meio ambiente. Aqui para nós a exigência de reserva legal é 35% e nós temos na fazenda mais de 45% preservado. Essas áreas de reserva nossas são adjacentes aos parques. Então a gente aumenta as áreas dos parques e a gente protege os ecossistemas dos parques da atividade agropecuária. Aqui é uma fazenda grande, são 29 mil hectares. Primeiro entra com milho, depois entra com a pecuária, depois planta soja. A gente tem notado um incremento de produtividade da ordem de 10% a 15%. É um sistema de produção agropecuária em que você faz duas atividades interagirem na mesma área durante a mesma safra. Então você tem um ganho na agricultura, você tem um ganho na pecuária e você tem um ganho ambiental também. Porque quando você intensifica a produtividade numa mesma área, acaba diminuindo a necessidade de abertura de novas áreas de cerrado. E hoje você vê uma fazenda produtiva, tecnificada, sustentável economicamente, fazendo integração lavoura-pecuária em alto nível. Talvez sem o banco a gente não tivesse feito isso tão rapidamente, talvez não tivesse feito. A sensação que eu tenho com essa fazenda aqui, com essa empresa, é que a gente deixou realmente um legado de desenvolvimento, de sustentabilidade. Eu olho para as minhas reservas legais, eu olho para o cerrado ao redor nosso aqui, todo intocado, preservado, sabendo que vai continuar sendo preservado. Não só na legislação ambiental, mas mais do que a legislação ambiental, você ter as reservas, você combater incêndio, que é um problema sério que a gente sempre tem aqui. Tudo isso é muito, muito gratificante, sabe?